Olá, bom dia a todos e a todas, sou o professor Carlos Federico, vou iniciar fazendo minha audiodescrição, sou uma pessoa com a pele clara, sou careca, tenho os olhos castanhos claros, uso óculos preto, tenho barba, estou vestindo uma jaqueta preta e com uma camisa xadrez azul e branca. Estou aqui representando Odeim e Ocap Curitiba neste segundo webinário sobre a surdocegueira, esse nosso segundo webinário de 2022 que está sendo apresentado pelo canal do professor e hoje temos um tema muito importante que nós iremos discutir dentro da surdocegueira, que é sobre a surdocegueira congênita, essa temática tão importante, pois atendemos muitos estudantes com surdocegueira congênita, principalmente nos centros de atendimentos especializados surdocegueira. E hoje temos o grande prazer de termos duas profissionais de excelência na área da surdocegueira. Essas duas profissionais profissionais, elas são da cidade de Londrina, elas são professoras da rede de ensino do estado do Paraná. Então, irei, é um prazer imenso termos a professora Carolina Guerreiro Leme e a professora Cíntia Lanzoni Costatino. Vou apresentá-las duas, irei iniciar apresentando a professora Carolina. Então, a professora Carolina, ela é mestre em metodologias para o ensino de linguagens e suas tecnologias pela Universidade Norte do Paraná, pela UNOPAR. Ela é pedagoga, ela se formou em 2003 pela Universidade Filadélfia. Ela é professora do Centro de Atendimento Especializado Surdocegueira, há 17 anos. Ela é especialista em educação especial, também psicopedagoga e a professora Carolina, ela atua com estudantes surdocegos, com estudantes com transtornos do espectro autista, e também na formação docente. E temos também a professora Cíntia Lanzoni Costatino. A professora Cíntia, ela atua como professora especialista em educação especial no Centro de Atendimento Especializado Surdocegueira. A professora Cíntia, ela é mestre de ensino, pedagoga, especialista em educação especial e inclusiva, especialista em integração da educação profissional com a educação básica na modalidade de jovens e adultos, neuropsicopedagoga clínica e institucional. Então, eu vou começar conversando, né, sobre a nossa temática com a professora Carolina. Então, chama a professora Carolina aí para a gente começar esse nosso bate-papo aí sobre a surdocegueira congênita. Bom dia, professor Carlos, tudo bem? Bom dia a todos e a todas. É um prazer novamente estar aqui falando sobre essa temática hoje, como você mencionou, né? É tão importante falar sobre a surdocegueira congênita. Então, Carol, a gente tem, né, os nossos Centros de Atendimentos Especializados Surdocegueira, aqui no Paraná, né? E você, nós tivemos primeiro aqui em Curitiba, daí eu acredito que foi 2004, 2005, né? Por aí, nós temos o De Londrina, né? Onde você é professora desde, né, que começou o trabalho, né, com o surdocego em Londrina. E hoje nós temos uma temática, né, a surdocegueira congênita. E eu gostaria já começar perguntando para você, né, quem que é esse estudante surdocego? Se vocês atendem lá no centro vários estudantes surdos cegos, como que é? Se você pode explicar para nós. Sim. Bem, a surdocegueira congênita, né, os surdos cegos congênitos são os que nasceram apresentando a surdocegueira ou ficaram antes da aquisição de linguagem, né? Então, antes seja a aquisição de uma língua oral, perdão, sinalizada ou a língua oral. Nós temos aqui em Londrina três alunos surdos cegos congênitos que são atendidos e é um, não podemos dizer, assim, que é o nosso único desafio, mas é um grande desafio e é uma grande responsabilidade e um trabalho que envolve uma parte afetiva muito grande do profissional, né? Porque a gente trabalha não só com a criança, mas com a família. Então, a base do nosso atendimento é este acolhimento e é a orientação às famílias. E algo que eu acho que é muito importante, desde quando vocês começam a atender esses estudantes, né? O que são esses programas de intervenção precoce que vocês fazem? Vocês atendem desde bebê? A partir de que idade vocês começam a atender? Perfeito, professor Carlos. Bem, desde o momento em que a família recebe o diagnóstico da surdocegueira ou da surdocegueira plus, né? Que seria a surdocegueira associada a outro comprometimento, ela já pode ser encaminhada para os nossos centros de atendimento a pessoas com surdocegueira. Então, nós temos crianças, pode ter exemplo de criança que nós atendemos, né? Como a surdocegueira com gênita, temos um bebê com síndrome de patal, desde os quatro meses, né? Ela está com seis anos agora. Infelizmente, a gente teve um período grande de pandemia, né? De distanciamento, mas nós atendemos essa criança e as outras duas desde bebezinho. E essa em especial, que foi a mais novinha que chegou até nós, com quatro meses. E nunca vamos esquecer, né? Deste momento em que a família precisava tanto de orientação, porque era um bebê com surdez profunda e também sem visão. Apenas com uma pequena percepção luminosa, microfitalmia e também outros comprometimentos associados por conta da síndrome de patal. Que interessante. E daí eu queria que você falasse um pouquinho dos programas de intervenção precoce, né? O que que eles fazem? Qual que é o objetivo? Sim. Bem, professor, esse programa de intervenção precoce, o quanto antes, né? For iniciado, melhor serão as respostas, né? E conexão com o mundo que esse bebê terá. Então, esses ambientes, nós devemos oportunizar, né? Ambientes seguros, previsíveis, que é a base do nosso atendimento às crianças com surdo-cegueira congênita, né? Explicar para a família, porque esse bebê está conosco por uma, duas horas de atendimento, né? E o restante, este papel da família em casa, essa orientação familiar, é tão importante para que eles entendam que o que nós fazemos dentro do programa deve ser dado continuidade na casa e que este ambiente também da casa, estruturado, a rotina, a antecipação é extremamente importante, porque nós estamos com crianças com janelas, né? De oportunidade de conexão. Eles estão ali prontos para receber, para iniciar um sistema de comunicação. Então, pensarmos, né? Em um mundo sem visão e sem audição, mas que existem muitas outras oportunidades, né? É extremamente importante que a gente tenha essa clareza, que é possível. É possível que ela compreenda, que ela compreenda, que ela compreenda. Carol, vou pedir para eles compartilharem os slides, porque ali até mostra, né? Esse trabalho que vocês fazem, né? E enquanto eu compartilho, eu acho muito interessante, igual você falando ali, né? Que esse trabalho em casa, tudo, a importância, né? Desse trabalho colaborativo, né? Quando você fala, né? Da família, né? Toda essa interação que nós temos que ter, né? Sim, sim. Então, ali, se vocês puderem compartilhar os slides para a gente, na tela. Isso. Está compartilhado aí. Eu acho que você pode explicar, né, Carol? Aí, esse trabalho... A partir desse? Repita a fala, né? Não, acho que dá para dar continuidade, né? Explicando ali, né? Falando das janelas de oportunidade, né? E essas crianças, né? No caso, esses bebês, eles estão tendo essa oportunidade de janelas, né? De oportunidade para de conexão com o mundo. Então, é um momento em que, mesmo sem a visão e sem a audição, ou com a visão e a audição gravemente comprometidos, nós temos muitas oportunidades para essa criança, para iniciar uma comunicação, né? uma comunicação que vai muito além de uma comunicação oral ou uma comunicação somente sinalizada, mas que ela possa realmente compreender, né? Que existe um mundo fora do próprio corpinho. que essas crianças, elas são crianças com baixa motivação. Então, elas precisam compreender que existe mundo, né? Pessoas à sua volta, e essa mediação, né? Ela é realizada com a família e os seus mediadores. E os pais precisam entender que eles deverão ser mediadores atuantes neste papel. E tem um papel extremamente importante, né? E que não é aquela terapia, né? Levar em mil terapias. Mas que o fazer pedagógico também pode ser realizado dentro da própria casa. Então, isso é muito importante. E eles fazem todo esse trabalho com a família, Carol. Então, vocês conhecem o ambiente familiar, vocês... A família vem pro centro e vocês também chegam à casa deles, né? Pra fazer todo esse trabalho. E essa orientação, né? E eles também terem, né? Como você coloca ali, né? Que eles são consumidores inteligentes dos serviços, né? Porque, professor Carlos, quando a família consegue compreender o que tem que ser feito, né? Eu coloco consumidores inteligentes, porque eles compram a ideia. A família tem que comprar a ideia de que aquilo dá certo. E a nossa terapia, né? O nosso atendimento não é aquele que ele deixa o bebê e sai. Até porque, a gente vai entrar na abordagem de Van Dyck, mostra o quanto tem todo um laço afetivo com a mãe. Então, não dá pra simplesmente a mãe deixar o bebê no meu colo e sair. Ela precisa estar ali pra saber o que deve ser feito. E este trabalho, né? Que é o nosso chamado itinerante, nós fazemos na casa da criança. Então, pra conhecer o ambiente, pra orientar o que pode ser feito, o que é concreto, realmente. O que dá pra ser feito naquela casa, daquela família, o que é viável, atingível, pra que aquela mãe acorde e comece a trabalhar com a sua criança. E aquilo vire algo natural, né? Assim como as crianças acordam, escovam o dente, prenderam os seus cabelos, se arrumam pra ir pra escola, tomam seu café, também vai ter a rotina desta criança estabelecida. Por isso que ela precisa de orientação. E eu acho que é muito interessante aí, né, Carol? Até a questão, né, que a maior parte do tempo essa criança está com a família, né? Então, essa orientação, todas essas questões, né? Se a gente for analisar, quantas vezes essa criança vai lá no atendimento, né? Não é todo dia, muitas vezes, que ele está, né? Então, a partir do momento que esse pai tem esse conhecimento, ele também acaba criando essa rotina, não sei se é a rotina que se usa, né? Pra esse estudante, né? Pra essa criança, né, em si, né? Então, professor Carlos, é tão interessante isso, porque até a semana passada eu estive com uma família e eu comentei, né? Que grandes personagens da história, né? Que envolvem pessoas com cegueira, inclusive a Ellen Keller, mostra o trabalho intensivo desses mediadores, né? Então, a própria Eleni Sutri, ela ficava 24 horas com a Ellen Keller, né? Ela foi morar lá. Então, assim, nos dias de hoje, isso não é possível, e isso aumenta, né, a responsabilidade da família. Então, o quanto é importante, né? Aquilo que nós falamos no slide anterior, né? Que a família seja esses consumidores inteligentes, comprem a ideia, saibam fazer, e vejam em nós, né, professores especialistas, parceiros, compreendendo realmente, e essa instrumentalização, professor, ele, a família passa a ler textos também, científicos, passam a assistir vídeos, nós fazemos vídeos e nós pensamos e refletimos juntos o que dá pra ser feito, o que é plausível, porque o que cabe pra uma criança, muitas vezes não cabe pra outra, né? Cada um tem as suas singularidades, a questão das perdas, então, de forma concomitante, então, é um trabalho muito individualizado, personalizado, e que a família está totalmente dentro do atendimento. Então, não existe nada de cinco lados. Este atendimento é família e criança é junto. É muito importante que os profissionais que estejam assistindo, né, este momento, essa nossa conversa, tenham essa compreensão. Não dá pra desvincular e ficar, assim, esse atendimento também separado. Faz o atendimento, depois eu oriento. É muito importante que a mãe veja o que tem que ser feito, que a mãe veja os objetos que estão sendo utilizados, que a mãe saiba, né, como ministrar este toque, como exercer um movimento adequado. Então, é bem importante que essa atuação do profissional seja realmente muito próximo à família. E dando continuidade a essa extensão também à casa da criança. Então, é um compromisso de parceria entre atendimento educacional especializado e as famílias. Bem como você mencionou, né, por meio do trabalho colaborativo, que é hoje o nosso objetivo. Sim, eu acho que o nosso objetivo, né, é maior, né, a gente ter, porque essa criança, ela vai chegar uma hora que vai pra escola também, né, a partir do momento que nós começamos com esse trabalho colaborativo ali, né, centro, família, daqui a pouco nós estamos, né, essa, acredito, esse trabalho colaborativo com a escola em si, né, e com a comunidade escolar também, né, Carol. Tem que ter, né, todo esse trabalho, né. E ali você trouxe um slide, né, sobre a visão e a audição, né. Então, principalmente falando, né, sobre essa questão, que são, né, os principais órgãos sensoriais, né. Então, gostaria que você falasse um pouquinho pra nós. Gosto muito desse slide, pra nós não esquecermos que são os principais, né, a visão e a audição, mas não são os únicos, né. Eles são os nossos sentidos de distância, que nos conectam com o mundo, mas que nós temos aí a todo vapor outros sentidos, né, em especial o tato, né. Então, este tato ativo, o que precisa se desenvolver, isso tem que acontecer, né, e deve acontecer um quanto a isso. Porque o tato, a ferramenta das mãos, que vão ser olhos e ouvidos dessa criança, né, toda a percepção, depois da escolha de um sistema de comunicação, é muito importante que se desenvolva. Então, pensar num mundo sem visão e sem audição, que o sujeito está fadado a viver no isolamento, isso não é verdade. Isso nós podemos provar já a todo momento, né, com as conquistas dos nossos alunos, historicamente, o que a literatura nos traz, de tantas conquistas de pessoas com sujeira, que superaram-se, né, que foram às universidades, que foram para o mercado de trabalho, e é isso que nós queremos também para os nossos alunos. E isso é possível. E nós, como bons mediadores, temos que acreditar nisso e fazer disso uma realidade no nosso dia a dia. Que interessante, né. E daí, professora Carolina, quando você fala assim, né, a surdocegueira congênita, algo que eu acho que enxiga muito as pessoas, né, a questão da comunicação. Então, como iniciarmos a comunicação com essa pessoa, né, surdocega, congênita, né? Porque, professor, a gente, enquanto especialistas, a gente tem que esquecer um pouquinho que a comunicação seja, né, volto a repetir, oral ou sinalizada, né. Então, a comunicação, ela vai muito além. Iniciar a comunicação com uma criança é estar muito atento a todo o movimento, né, a um grunido emitido, a perceber um incômodo dessa criança, que isso é comunicação, é essa criança querendo sinalizar a fome, a dorzinha de barriga, a uma fraldinha suja, ao querer brincar, né, ao querer uma naninha, ao querer um afago da mãe. Então, a família, ela começa a ficar bem atenta a tudo isso. E isso é início da comunicação. Isso é início, é o que nós queremos. Realmente é um trabalho, é uma provocação na criança para que ela possa interagir. O que nós não queremos é uma criança passiva, quietinha, manipulando o próprio corpo, né. Não dá trabalho, onde você põe, ela fica, mas nós não queremos isso. Nós queremos uma criança que interaja, porque para essa criança que está latente aí a esse início da comunicação, ela precisa sentir motivada a interagir, a querer saber. E isso depende de parceiros eficientes, de parceiros, de mediadores que conheçam sobre como iniciar essa comunicação. E as coisas acontecem com o dia a dia, em atividades como alimentação, o bebê, a higiene pessoal. Este é o nosso início, o início do nosso trabalho. Interessante, né, se a gente for analisar ali, professora, quando, até no próximo slide, quando a gente colocar, onde você fala desse processo dinâmico, que tem que ser, né, Carol, e também, né, muitas vezes, muitas vezes, as pessoas questionam para nós, na hora que você falou ali, a questão da alimentação, né, como alimentar, né, essa criança que eu sou do cegueira, porque na criança que tem a visão, você vai, né, lá com a colherzinha, faz a alimentação, e como, né, tem que ter um indicativo, algo, né, para conduzir, né, toda essa comunicação com essa criança, né, e não só na alimentação, como você citou, né, em diferentes momentos, né. Professor, se fosse possível voltar só aquele slide anterior, queria só fazer um comentário. Só um minutinho. sim. Opa. É. E que a bebê que eu comento de quatro meses é a bebê que está naquela foto, né, e essa é uma posição que eu acho que é bem bacana para os profissionais perceberem, ela está no meio das minhas pernas, né, e nós interagimos juntas, nós estamos brincando juntos com o boneco, estamos manipulando o objeto juntas, né, mão sobre mão, estamos ali brincando na mesma interação. E isso pode ser uma brincadeira que envolve o movimento, em que envolve a percepção tátil, em que ela se sente acolhida. Essa é uma posição que a gente utiliza muito no atendimento às crianças com o surdo cegueira. Então, acho que é importante os profissionais visualizarem essa foto, porque ela ilustra muito um trabalho que a gente vai realizar ao longo dos anos com essa criança. Isso ali dentro do centro de atendimento, mas assim eu também posso sentar na grama, na areia, no parque, em outros ambientes também em que vão exigir essa capacidade exploratória da criança. Bem interessante, professora. Então, ali você coloca, né, a questão do processo dinâmico, né, se você pudesse falar um pouquinho para nós. Sim, aqui como a gente está falando dessa intervenção, então essa é uma criança também com surdo cegueira plus e nós trabalhamos a estimulação visual. Então, por isso que eu estou com um arquinho, eu estou com um objeto iluminado, porque ele tem resíduo visual e auditivo e tem outros comprometimentos também, como a hemiplegia, né, é a síndrome de charge, é um caso de charge, este garotinho que já está grande também, está um mocinho, e é atendido também desde pequeno, dentro do centro de atendimento. E esse processo interativo e esse nosso trabalho, então envolve tanto a comunicação, e já eu vou falar um pouquinho mais sobre alimentação, como você mencionou, como também as estimulações, tanto auditivas, também como as estimulações visuais, com bastante responsabilidade, né, professor, com a questão das luzes, né, com o conhecimento, porque são crianças que têm crises, né, de convulsões, então é todo utilizado um trabalho com bastante responsabilidade em relação a isso. São cuidados que devemos tomar, né, não é somente, né, chegar e fazer, né, a estimulação, né, visual, né. É. Nessa foto, naquela mesma posição que eu estou com aquela garotinha, né, mas manipulando uma bola, um objeto com um resíduo visual ali, ele está no colorido, também, ó, no meio das minhas pernas, estamos interagindo e brincando e manipulando juntos um objeto macro, maior, uma outra sensação, né, que é diferente de um objeto médio, diferente de um pequenininho. Professora, agora eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre a comunicação? Sim. É, porque... Então, eu queria que você, se você pudesse falar um pouquinho para nós sobre as fases do Van Dijk, uma abordagem muito importante, né, que nós temos, que é utilizada com a criança surdo-cega, então, seria muito importante que você falasse um pouquinho para nós sobre quem era Van Dijk, quais são as fases, né, do Van Dijk que é trabalhado para a comunicação. Sim. É, Van Dijk foi um médico holandês, e nós temos todo o nosso respeito, a área tem todo o respeito a ele, porque foi por meio da sensibilidade de Van Dijk perceber algumas crianças que, em 1968, em um surto de rubeula, né, em que as crianças foram acometidas, as mães foram acometidas, né, a chamada rubeula congênita, e os bebês nasceram com comprometimento de visão e de audição. E ele começou a perceber que essas crianças estavam em escolas especializadas, né, mas elas não interagiam. Muitas delas estavam até carequinhas de tanto ficar deitada, e muitas sendo tratadas como intelectuais, mas ele percebia, ali nos profissionais, que não sabiam como lidar com uma criança que não enxergava e não ouvia. Então, essa metodologia dele é de uma grande sensibilidade, é um pontapé inicial e depois, e outros, né, ele também é o pai do sistema de calendário, ele que é o pai dos objetos de referência, que é tão marcante para o nosso trabalho, né, tão importante. E dentro dessas fases que ele nos deixou, né, este legado que ele deixou para a área da surdocegueira, para nós profissionais, ele fala muito que a comunicação, ela começa com o movimento, né, que é tão importante este corpo a corpo. E ele coloca como a primeira fase dessa abordagem a nutrição que nos remete a alimento, né, a algo afetivo. Eu sempre menciono quando eu vou falar sobre a nutrição, o professor Carlos, eu falo, a gente nunca vai comer alguma coisa de quem a gente não confia, né, de quem você tem um desafeto. Então, a nutrição, eu não digo que ela seja a mais importante porque todas as fases são. Mas nenhuma outra fase que Van Dijk deixou para nós, ela consegue ser realizada se não for bem estabelecido a fase da nutrição. Porque nutrição é a fase de acolhimento da criança com surdocegueira aceitar o seu mediador. Então, por isso que eu menciono para vocês o profissional dentro da nossa sala de aula, dentro do nosso centro de atendimento. Porque quando a família traz esse bebezinho e eu simplesmente tiro de forma ríspida no colo da mãe em que ele tem todo o aconchego, o cheiro, o toque da mãe, eu sou uma pessoa desconhecida para ele. Ele não conhece a minha pele, o meu cheiro, o meu toque, ele não sabe quem é. Ele vai se sentir extremamente assustado com aquilo ali. Ele vai chorar. e muitas vezes aquilo é tão traumático que leva muitos atendimentos para a criança poder voltar a querer vir comigo no meu colo. Então, muitos atendimentos são realizados no colo da mãe, em que ele vai se acostumando comigo, com o timbre da minha voz, com o meu toque, vai conhecendo a minha pista, como eu já, não sei se eu mencionei na primeira live, mas todo profissional é importante que tenha uma pista de referência. Essa é a minha pista, essa, não sei se dá para ver bem, essa pulseirinha, que ela é acetinada, as crianças tocam aqui e passam a perceber que não é uma pulseirinha. Aqui é a professora Carol. Isso aqui não faz sentido uma, duas vezes. A longo prazo isso consegue ser percebido. E como é um local onde a gente passa perfume também, eles podem confirmar essa informação também cheirando, sentindo, pelo olfato. Então, essa primeira fase é vínculo acolhedor. Que interessante. É vínculo de confiança. Então, Carol, nós temos, são seis fases, eu acho que nós vamos ter que fazer uma live trabalhando essas questões do Van Dyck, que nós estamos com o nosso tempo curto, nós temos cinco minutos, eu gostaria ainda de trazer a professora Cíntia para conversar com a gente, onde ela vem a falar um pouco nesses últimos tempos que a gente tem ainda sobre a questão do desenvolvimento da linguagem, que ela vem conversar com a gente. Eu gostaria de chamar a professora Cíntia e eu acho que a gente poderia marcar fazer uma live a mais sobre essa temática, né? É muito importante as fases do Van Dyck, como você mesmo explicou, e a gente trazer uma live só falando sobre a questão do Van Dyck. Não sei se você concorda. Concordo, professor. Perfeito, estou à disposição. Eu chamo agora, depois você volta ainda no final, mas eu chamo agora a professora Cíntia conversar com a gente um pouquinho. Bom dia. Oi, Cíntia. Tudo bom? Tudo. E você, como que está? Tudo jóia, graças a Deus. A gente está aqui, a Carol está junto com a gente, então a gente gostaria de conversar com você sobre, eu acho, a sua experiência no centro, você veio também com uma temática, acho que o nosso tempo ficou curto, mas a gente vai retomar em uma outra live, né? Gostaria muito de ouvir você falar sobre a tua experiência, sobre esse teu trabalho que você fez, né, no centro e você sempre está ligada, né, no centro. Sim, eu cheguei no centro. Oi? Passa a palavra para você. Obrigada. Eu cheguei no centro, né, eu não tinha muito conhecimento sobre a surdo-cegueira, então a Carol, ela me deu os primeiros passos ali e eu me apaixonei pela área, né, acho que quem entra e tem, assim, um perfil para esse atendimento, acho que se apaixona e fica mesmo, porque é um trabalho, não vou dizer que é fácil, porque demanda muitas especificidades, mas é muito enriquecedor quando a gente busca o conhecimento para poder ajudar aquele aluno, nós crescemos muito e foi isso que aconteceu comigo, a surdo-cegueira fez eu crescer muito, buscar muita informação para poder colaborar, contribuir com esses alunos, a minha primeira experiência foi com guia-intérprete dentro da sala de aula, e depois eu tive acesso ao centro, né, que também são os dois trabalhos muito gratificantes, porque quando nós vemos o desenvolvimento do aluno, isso para a gente é um ganho muito grande, né, um pouco do ganho, a gente se satisfaz muito em ver aquilo e a família também, né, a gratidão da família por ver essa criança se comunicando, essa criança se desenvolvendo, principalmente dentro do ensino regular, que é um desafio bem grande para eles, né, estar ali dentro, tentando interagir, tentando ter os conhecimentos que todos, né, têm acesso. e esse desafio deve ser enorme, né, dentro de uma sala de aula, né, você como profissional guia-intérprete, né, fazer essa mediação desse estudante, né, com os outros, com o professor, né, Cíntia? Então, eu vejo, assim, participar de todas as atividades que esse aluno está realizando, né? Sim, é um desafio muito grande e eu tenho visto, assim, dentro da sala de aula, pelo menos os dois anos que eu fiquei ali junto com o aluno, os professores realmente se dedicando, né, por mais que a gente sabe que não é, não tem perfeição, nem no nosso trabalho, por mais que a gente se esforce, se desdobre, a gente não tem aquela perfeição, óbvio, né, mas no cuidado que o professor tem com o aluno, né, e eu fiz dentro da sala de aula, eu vi o comprometimento do professor, eu vi a interação dos alunos com esse aluno, né, em sala de aula, então, assim, por mais difícil que seja, mas está sendo oportunizado a eles, né, porque se nós formos pensar e se ele estivesse dentro de uma escola que não iria oferecer, né, o ensino que deve ser acessível a todos, como que esse aluno estaria? Porque se ela não tem acesso ao banco escolar que ela deveria estar ali na idade, né, sério, para poder forçar, onde esse aluno estaria? Como que eram antigamente esses alunos? Como eles estão hoje? Né, então, se nós formos pegar aqueles que antes ingressavam à escola, na verdade, não tinha acesso ao ensino regular, e pegar alunos hoje, se for ver, com as mesmas deficiências, mais ou menos, parecidas, o quanto eles hoje correspondem para nós e aqueles que deixavam de aprender na época que deveriam ter aprendido. Então, assim, é de suma importância eles dentro da sala de aula. Por mais difícil, por mais que os professores falem, ah, eu não consigo, eu não sei lidar com esse aluno, eu não sei fazer essa inclusão, mas eles fazem. Por mais que eles falem que não sabem fazer, mas eles fazem, né, no limite deles, mas eles sabem. Então, eu acho assim, que vale a pena, acontecem, como eu disse, não é que seja perfeito, que a inclusão de fato acontece e realmente está tudo certinho, não é isso, mas ela está em processo e ela está acontecendo. É, e eu acho assim, né, Cintia, só para a gente encerrar que eu vou trazer vocês de novo falando sobre a questão do desenvolvimento da linguagem, falando sobre as fases do Van Dijk, mas eu acho muito importante que também o que nós estamos conseguindo, nós estamos conseguindo as políticas públicas, né, garantindo, né, essa questão do direito ao guia-intérprete, pode ver se a gente pode analisar, sete, oito anos atrás, a gente não tinha uma instrução, né, sobre o guia-intérprete, não tinha nem sobre o centro, né, então a gente está, é o que você fala, a gente está buscando, né, essa garantia e o processo está ocorrendo. Eu vou pedir para o pessoal chamar a Carolina também junto com a gente para a gente fazer esse fechamento. Gostaria de agradecer muito, Cíntia, a sua participação, também a sua, Carol, de compartilhar, pena que o nosso tempo é pequeno, mas eu vou conversar com o pessoal do do DEIM, né, para a gente poder fazer uma live a mais e a gente poder trazer essas fases do Van Dyck, falar sobre o desenvolvimento da linguagem, que é uma temática muito importante. Então eu agradeço imensamente vocês, eu agradeço também as técnicas responsáveis pela área da surdocegueira, né, do DEIM, a professora Sueli Furlan e também a professora Sandra Golim, a participação da nossa coordenadora do CAP, Curitiba, a professora Zélia Alves e também agradeço imensamente a participação dessas meninas, as intérpretes, né, que sempre estão dando esse apoio para nós, né, olha a importância de termos ela, né, proporcionando essa acessibilidade. Hoje nós estamos com a Bia e com a Joana e agradeço a presença de todos vocês que estão nos assistindo e aqui nós encerramos, né, essa nossa segunda live, né, de 2022, falando, né, sobre a surdocegueira. um bom dia para todos vocês. para todos vocês.